Carinho Mulher gosta de Ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Olá, esse é o nosso espaço feminino no tema família Hoje só vai dar comidinha boa pra caramba Hoje nós vamos conversar sobre receitas rápidas Que não são caras e são também boas pra saúde Não é isso, nossa nutricionista Mara Argento? Isso, receitas saudáveis, né? É, mais rápidas assim Tem que ser rápido, tem que ser rápido Porque a gente tá com muito tempo perdendo Então tem que ser tudo Boa velocidade Chefe Leonardo Que a cozinha com o chefe Leonardo é uma coisa assim, ó Fast food é natureba Fast food que faz bem, entendeu? Tá certo que eu faço, mas não como Pra perceber que A gente vai fazer um prato aí A Letícia me desafiou fazer um prato Com aquilo que tem em casa, aquela coisa toda Ela mexeu com quem tava quieto Mexeu com quem estava quieto Porque a ideia hoje é assim Já que a gente tem muita coisa que às vezes fica em casa E a gente não pode hoje Não tem condição de jogar nada fora, né? A gente tem que aproveitar tudo A questão do respeito Eu falo isso muito lá na cozinha, né? Você ter respeito pela terra Porque ele levou um tempo pra ser cultivado Alguém trabalhou pra aquilo O cara simplesmente, olha, isso aqui não dá O cara desse vive um mundo da lua, né? Tem tanta gente com fome Passando necessidade O cara simplesmente porque Esteticamente não tá da maneira que ele quer Eu acho que o cara tem que se virar Ele tem que criar em cima daquilo que tem, né? Nós fizemos aqui um programa Com um quiche que era de casca de melancia Não foi isso? Casca de melancia, gente O chefe fez, triturou, sabe? E trabalhou a casca da melancia De uma forma que ficou sensacional Com legumes dentro e tal Ficou sensacional E foi a casca da melancia Tá vendo? O negócio é aproveitar tudo Todo o alimento Porque na casca é que tem a maior quantidade de nutrientes Então à medida que você vai penetrando no alimento Vai reduzindo a quantidade de nutrientes Então por que jogar a casca fora? É, e às vezes eu não entendo A pessoa comer a maçã Ela descasca a maçã Não, deveria aproveitar Tem um programa que eu fiz Que eu fiz a batata com casca Que você olhou assim E ficou até bonitinha Lembra que eu fiz aquele chip de batata Lá com casca Eu falei isso Isso O papai do céu colocou aí E deixa ela quieta no lugar dela É, e você sabe que o que ele está falando Eu pensei até em hoje Falar sobre batata Ele falou exatamente o que eu queria que fosse falado É a batata quando ela é cozida com a casca Ela é super legal até para o diabético Porque ela reduz a disponibilidade do açúcar que está na batata Que coisa Então é importante que o diabético Ou qualquer um de nós Venhamos a fazer a batata sempre com casca Cozinhar aquela batata com casca Fazer um purê de batata com casca Sempre aproveitando, né? Isso é muito legal Então nós vamos fazer um programa hoje Todo lá na cozinha Com essas receitas Chefe Leonardo Qual é a sua A sua ideia para hoje? Eu vou fazer um prato Que a pessoa vai fazer em casa Vai receber uma visita Um amigo, alguém A nível de restaurante Uma coisa bem simples Com tudo aquilo que você tem em casa Na geladeira E está lá desperdiçando Você não sabe com o que vai fazer Então eu vou te dar uma opção De fazer até um jantar Para a esposa, para o marido Vai ficar uma coisa bem legal Olha, o Super Bruno Está dando aí um take Do nosso Mais Amplice Que é a nossa organização da mesa Que é pouca coisa Bem simples E é um crepe de acelga É isso? Com queijo Azeite de ervas E frango grelhado Isso, uma coisa E um molhinho de tomate Que todo mundo tem um molho de tomate Ou pronto Ou aquele Tem gente que tem o hábito Para fazer molho de tomate E deixar na geladeira Vai ser uma coisa assim Você vai dizer Pô, eu tenho isso Tudo que ele fez Eu tenho em casa Vai abrir a geladeira E vai conseguir fazer Tão fácil Que chega a ser fácil E Mara Oi O Super Bruno Está ali com um take Do que você vai hoje trazer Para a gente Uma salada detox Um suco detox Isso, isso Está tão em moda, né? Vai ser um suco detox Vai ser uma salada detox Com alguns ingredientes aí Ingredientes até da época, né? Legal E o que a gente tem que tentar mesmo É estar pegando os ingredientes da época Que é muito mais saudável Do que em outra etapa É isso que a gente precisa trabalhar, né? Chefe e Mara É que às vezes a gente quer usar Um produto Uma determinada Produto Que não é Daquela Uma fruta Um legume Que não é daquela estação E a gente perde ali Com aquele Com aquela alteração, né? Porque força uma barra Para a fruta Ou o legume Eu faço cardápio Em cima da sazonalidade Aquilo que tem disponível na época Eu vou fazendo o cardápio Em cima daquilo Não adianta eu querer usar Morango Em março Que está aquele calorão Um brabo Não vou achar morango Fazer um cardápio Vai ter Mas vai aquele morango Não vai ser aquele morango bom Que eu vou comer em julho Você falou uma coisa interessante Vai ter no mercado Mas não vai ter Mas Mara Não é para comprar Não, não é para comprar Não deveria Não deveria Porque é risco A fruta não é da estação Mas está disponível lá no mercado Não compra O dia na cozinha está bem zido Porque certamente O dia na cozinha está bem zido Não compra Tem algum agrotóxico ali Tem alguma coisa de errado Tem alguma coisa que fez Se naquela estação tivesse É E outra coisa Não fica comprando Se preocupando Ah, agora tem um produto tal Que eu estou fazendo dieta Um produto tal Caro toda a vida Vê se descobre Procura saber com algum profissional Que conheça um pouco mais Para ver se tem alguma coisa semelhante Então aqui no Brasil Nós somos riquíssimos em alimentos Muitos alimentos Nós precisamos importar da Europa A gente não precisa importar do Oriente Vai lá no Japão Para trazer aquelas coisas diferentes Para a gente Estão caras Ó, no programa de hoje Você já viu, né? Vai ser muito, muito esclarecedor Super informativo Então, receitas hoje rápidas Com o que você tem em casa É o nosso programa Do tema Família No espaço feminino Eu quero orar com você E o texto da nossa oração Ele é um texto Que no Salmo 46 O salmista Ele aponta Deus Como refúgio Como fortaleza Como auxílio Mas não esporádico Auxílio sempre presente Sempre perto Sempre atento E hoje essa palavra de oração Ela entra exatamente Exatamente Onde nós precisamos E eu quero que você hoje Abrace essa verdade Isso aqui não é só uma informação Para você, não Ah, tá Fiquei informado Que Deus é o nosso refúgio Fortaleza O povo bem presente No momento da dificuldade Isso não é só uma informação Isso é uma revelação Onde essa certeza Cai no teu coração E gera um impacto Gera uma diferença Na forma como você está encarando o dia hoje É assim que a palavra de Deus funciona A palavra de Deus Não é uma coisa figurada Não é uma coisa Não é uma teoria Distante A palavra de Deus É para a vida diária Por isso é que ela é revelação Para fazer com que o teu dia Seja vivido com a certeza Desse Deus que está próximo Que é real Que está contigo no teu dia a dia Então, te apropria dessa palavra Como essa revelação Deixa ela criar movimento dentro de você Deixa ela produzir na tua mente Os pensamentos Da vontade de Deus na tua vida Deixa essa palavra esclarecer a tua visão Deixa essa palavra Colocar nos teus ouvidos Um filtro para a proteção Do que entra Deixa essa palavra Ficar nos teus lábios Porque a boca É um canal Tanto que entra Quanto que sai Produz um impacto Tanto para você Quanto para quem está fora Então, deixa essa palavra Se tornar Benção nos teus lábios Edificação na tua boca Vida Para a tua vida Hoje Essa palavra que está aí no vídeo É o movimento de oração Que vamos viver agora Deus, tu és o nosso refúgio Nosso lugar de proteção Nossa fortaleza real Tu é aquele que nos anima Para viver a vida hoje Como ela precisa ser vivida Tu não falha, Senhor Tu é auxílio Sempre presente Sempre presente Sempre presente E é nessa palavra que nós nos sustentamos Diante de Deus Diante de qualquer situação da vida Pode ser uma situação de enfermidade De desemprego De desemprego De necessidade Tu és o nosso refúgio Essa palavra, Pai Vai se tornar no nosso dia Uma realidade Uma revelação Para mudar a nossa postura Para mudar a nossa mente Para mudar a nossa maneira de ouvir De ver De falar Essa palavra vai fazer diferença Nas nossas escolhas Nas nossas decisões Porque essa palavra Se torna agora Uma revelação Para uma vida melhor, Senhor Tu és O que a tua palavra diz Que tu é Tu não vai faltar Para o dia de hoje Para esse momento Para essa fase E nós queremos Te agradecer Porque as coisas falham As coisas Elas deixam de existir Mas tu és sempre presente Te agradecemos Pelo ânimo que tu nos dá Pelo alicerce Que tu nos dá na vida Te agradecemos, Pai Porque hoje Mais um dia contigo É mais um dia No lugar certo E te agradecemos Por tudo que o Senhor Está fazendo nesse momento No coração de cada um de nós E eu sei que essa palavra Vai alcançar a áurea, Senhor Onde quer que ela esteja Porque tu és o refúgio dela Nesta hora de enfermidade Que vai passar E a áurea, Senhor Vai viver Essa palavra Como a sua realidade No nome de Jesus Nós te agradecemos Amém Amém Não deixe esse texto Do Salmo 46 O primeiro versículo Passar desapercebido Entra no ouvido Sai pelo outro Passou Não, 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 não Não deixa, não Pega esse Salmo Copia ele Pensa nele Deus é o meu refúgio Deus é a minha fortaleza Deus é o meu auxílio Mas o meu auxílio presente Faz desse texto Uma realidade Uma revelação Deixa esse texto Criar um movimento De vida dentro de você Deixa esse texto Encher você De força Porque é a palavra dele própria Daqui a pouquinho Depois do intervalo A gente morre Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim